Ih rapaz, Ih rapaz Eu protegerei os inocentes Ok, vamos lá, vamos lá Não tenho lugar nenhum pra falar, coitado Aí pronto Essa é minha batida Ah moleque Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Partiu meu irmão Demora um ano Tô ficando puto já Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não falharemos Não falharemos, isso mesmo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai De longe eu não consegui matar de longe, bosta Calma, agora vai Bosta Acertou as contas Eu gosto dessas que é, essas que é legal Vai, 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 vai Dá uns peidinhos Ó os peidinhos Matei ninguém, que bosta Estou capturando o objetivo Estou capturando o objetivo Também Vai, 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 vai Todo mundo captura Abreciou comigo Bosta Diabo Não vi Não vi Deixa eu ver Não, é hack Olha, mano Não vi Não vi Na moral Não vi Ah, vai sim Dependendo de mim vai Obrigada ao seu dispor Brigitte Como é que se fala? Não, não sei Não sei o que é Brigitte Bosta Ninguém se esconde da minha mirra Você está na minha mirra Hora de acertar Hora de acertar as contas Mano, vou perder de novo Vou de perder Mano, de novo Mano, sim Uma coisa desgraçada Hora de acertar as contas Sistemas funcionando de novo Que bom, né? Mano, que bosta Faz alguma coisa Que bosta Ai, que bosta Meu supremo Minha habilidade suprema está pronta Calma A justiça vem de cima Matei ninguém Que bosta Bosta de jogo Terceira vez que perco seguida Que lixo Era partida não sou eu Certeza Sabia Ai, que bosta Ah Fazer o que, né? Fara, vacilou comigo Que bosta Tchau 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 Obrigado.